Vou sentar Ó, ligado Ele quer que eu sente, melhor porque esse cabelo que nem sequei, então pega eu, tá? Vovó, na terra Fala pro Ixinho que é sua, tá? Chama o Ixinho Sim, vem aqui, sim É do Heitor Fez cocô? Olha lá Olha o Ixinho É o Cebolinha É Tinho É, o Ixinho quer pegar O Ixinho quer pegar o Cebolinha Heitor, o Ixinho quer pegar a Cebolinha Não Fala pra ele Eu vou lá, não Não? Ensino Não pode, ensino É mini, ensino Ensino É, o Ixinho quer pegar a Cebolinha É, o Ixinho quer pegar a Cebolinha